E é isso aí pessoal, como é que vocês estão? Namastê, então aqui é o Jonas e hoje no nosso canal a gente tem a despedida da Jennifer, da Índia, e ela deixou um vídeo de despedida que a gente vai conferir para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Jonas Mazet, sou um professor tradicional de Vedanta e esse é o meu canal, onde a gente tem autoconhecimento e entretenimento disponível para todos vamos ver, roda aí Luciana Oi professor, amanhã é o meu último dia aqui no Ashram e não parece que eu fiquei três meses aqui parece que eu fiquei um ano, mas ao mesmo tempo parece que eu cheguei ontem e já estou indo embora passou tão rápido, mas tanta coisa aconteceu nesse tempo que eu não sinto que foram só três meses e eu estava com tanto medo, né, quando eu vim para cá e foi tão bom estar aqui quando eu cheguei eu fui recebida lá em Mumbai por uma amiga da sua menina, eu fiquei na casa dela e ela é professora de yoga e eu participei de uma aula de yoga e nessa aula ela abriu para a pergunta quem quisesse me perguntar alguma coisa, alguma curiosidade, ela me apresentou, disse que eu era do Brasil, que eu estava vindo para cá e deixou aberto e uma menininha, acho que de nove anos, mais ou menos dez anos me perguntou se eu conseguiria administrar uma viagem dessa, uma coisa assim e na hora que ela me perguntou isso eu fiquei sem saber o que responder e eu disse para ela eu estou aqui eu já consegui vir do Brasil até aqui então eu estou aqui, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero que sim e de verdade, foi um dia de cada vez mesmo bem como o professor sempre fala, um passo de cada vez e a atitude de oração, acho que foi o que me guiou aqui esse tempo todo eu não faço ideia ainda da dimensão do que aconteceu aqui eu vou precisar de um tempo mesmo para entender tudo o que tudo o que se passou aqui tudo o que eu aprendi tem muita coisa que me deu um insight nas aulas de Vedanta mesmo de coisas que eu já estava entendendo não coisa nova mas que parece que assentou de um jeito diferente nossa não sei nem explicar direito parece que deu assim é isso parece que estava muito na teoria e algumas coisas assentaram parece que faz parte agora não é mais só um conhecimento teórico sobre os outros vídeos tem algumas coisas que eu quero falar teve o vídeo aquele da palestra a palestra foi toda em sânscrito com aquele suami suami cabeção ele sabe todos os Vedas de cor ele sabe e ele fala sânscrito bom eu ainda acho bem pouco provável que todo mundo tenha entendido o que ele falou porque ele deu todo satsangue em sânscrito mas sem dúvida muito mais gente do que eu tinha imaginado entendeu porque o pessoal aqui sabe muito de sânscrito muito, muito mesmo eu fiquei bem impressionada foi bem legal e eu não imaginava que era tão forte mesmo então eu estava bastante enganada eu ainda acho difícil que todo mundo tenha entendido mas muito mais gente do que eu imaginava com certeza entendeu e uma outra coisa que eu tinha dito também foi na questão do namaskaram um pouco depois eu já tinha entrado na onda e eu vi como é importante sabe como é importante a gente se colocar mesmo nos pés do professor e reconhecer que que a gente precisa de alguém pra ensinar que a gente não vai fazer nada sozinho que a gente não vai se dar conta de repente das coisas e eu ficava pensando que eu ia incomodar né o Swami mas ele tá aqui pra isso sabe a gente não tá não quer fazer namaskaram pra qualquer pessoa não pra ele especificamente mas pra qualquer pessoa que é pra pensar direitinho o porquê o que que tá por trás disso né o que que é que a gente tá segurando o que que é que a gente não quer entregar o papel dele é esse e ele não vai ficar é chateado comigo que você fizer namaskaram pra ele é até o contrário ele fica feliz não não pelo namaskaram em si não por a gente estar é se prostrando na frente dele mas porque ele vê que a gente tem um tem um valor pelo conhecimento e que a gente reconhece isso sabe e eu sinto sabe quando depois da aula assim quando eu vou fazer namaskaram o professor é que é quase um abraço nele assim que a gente dá sabe de de muito obrigado mesmo pela dedicação por ele ter dedicado a vida dele a isso sabe por ele ter porque ele podia estar fazendo outra coisa e ele se dedicou a ensinar a gente que nem nem o professor tá fazendo aí né veio estudou aqui e agora tá ensinando não precisava tá fazendo isso então é bem importante a gente reconhecer o que mais não queria ir embora não queria ir embora de jeito nenhum mas acho que tá bom mesmo acho que eu tô precisando agora é pensar em tudo que aconteceu aqui bom professor eu acho que é isso que eu tinha pra falar é obrigada por ter me mandado pra cá e eu não teria tido essa ideia assim eu não ia nunca me sentir preparada e e uma coisa bem legal assim bem importante até que o Shraddha que eu tenho em ti faz com que eu confie em mim também faz com que eu tenha um Shraddha por mim e e só por isso que eu vim porque se tu tava confiando em mim que eu podia vir e fazer isso então eu também confiava e eu vim e deu tudo certo e e foi muito bom não foi não foi fácil não foi nem um pouco fácil eu não recomendo isso pra ninguém nunca na vida mas foi uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje eu acho assim bom é isso foi passou tomara que eu volte em breve beijo professor rariou com as bênçãos dos mestres então Jennifer deu tudo certo e fico muito feliz por você toda experiência na Índia não é fácil ela envolve desafios envolve descobertas tem prazeres também mas envolve aquela dor do crescimento que é natural pra nós como ser humano a todo momento a gente está enfrentando essa dor e na Índia eu acho que isso às vezes acaba sendo intensificado a gente é levado a crescer mais rápido então a gente se vê daqui a pouco aqui no instituto venha me ver que enfim tenho saudades de você e tenho certeza que os alunos também vão querer ouvir um pouco das suas histórias um beijo grande Jennifer um abraço a todos e a gente se vê daqui a pouco aqui no nosso canal de Youtube Rariou e aí Amém.